Como você pode ver, a moda fitness aqui é de sucesso. Os conjuntos são a partir de 60, né? Eu tenho o rosa, preto e o verdinho. Atendimento presencial, blusa também, novidade aqui na marca, saindo a 30 reais no atacado. O conjunto tá de 60. Você só fica com a mercadoria boa quando é assim. E ela tá toda da minha modelo. Vou pedir só pra ela virar aqui, certo? Pra gente ter o look dela. Combina, combina. Já na novidade. Raquel tá usando esse conjunto aqui, viu, minha gente? Todo na poliamida, zero transparência, possui bojo, certo? A camisa aqui é de 30 reais, né? Isso, Raquel, a blusa no atacado, certo? Zero transparência. Eita, e a mulher agora só dá uma giradinha aqui pro povo ver o look. Vou lhe mostrar. Deu o microfone que agora ela vai vender. Vou vender. Lembrando que a moda fitness aqui tem a opção de tamanho do P ao G, você tá garantindo, certo? Ó, aqui, novidade em sainha. Esse daqui. Vinho, e ela tá gostando desse. Esse aqui são as três peças. Por 68 reais no atacado, certo? Minha gente, o bolero, o top e a calça. Aqui, só os tops, estão 25 reais no atacado, certo? Outro modelinho aqui. Esse macacão dispõe até o tamanho GG, viu, meu amor? Saindo daqui, cascinha que não quer revelar a fonte. Lembrando que a marca faz envio a partir de 10 peças. Correio, excursão, transportadora, garante cores, certo? Olha o acabamento, as costuras, como são perfeitas. Eu gosto de mostrar também esse detalhe aqui, ó, do short, meu amor. Que a costura é reforçada, certo? Pra aí, o melhor conforto da sua clientela. E a Focus Fitness fica aqui no Setor Verde, Rua N, Box 13 e 11, pra você já garantir. Pra quem vem no presencial, certo? No Moda Centro Santa Cruz. Lembrando que hoje é dia presencial aqui de feira, certo? Sexta-feira, pra vocês já garantirem. Tchau.